Todo mundo aqui O cara é bom de Irelia, hein, véi Nossa, todo mundo Nice, pra caralho Que maluco quentinho de Irelia Que pariu É, ele gavou o jogo, ele ficou lá em cima É o Given isso aqui? Não, ironicamente, com o nick dele? Ele tava fazendo um negócio de ah, infinite grind na... E aí